Fala meus amigos do canal Sertão Arvestino Um ótimo dia a todos vocês aí Olha aí galera, olha só Nossos patos aí Adoraram aí a nossa lagoa Pequena lagoa aí De vestimento de fogo Pena um mês de saquecimento eu gastei galera Pra fazer essa lagoazinha E olha a alegria só deles aí Já entraram, já tomaram banho Dessas outras de saída De estante galera, de dentro Mas olha só a alegria deles aí Olha o pato, o pato já está lá dentro Essas duas branquinhas é a fêmea E aquele branco com preto é o pato É duas fêmeas E o mato Olha só a alegria deles aí Então é isso aí Pequenas um pequeno vídeo mostrando pra vocês aí Que funcionou Eles adoraram aí Nossa Nossa lagoazinha E as galinhas galera E se você não for inscrito No canal aí Se inscreve aí galera Deixa seu like Seu comentário Para nos incentivar a gravar mais conteúdo Como esse aqui E está postando mais vídeos Então é isso aí meus amigos É Que Deus abençoe cada um de vocês aí Então Pra vocês verem aí Não tomou muito espaço O chiqueiro aqui O chiqueiro aqui O galinheiro é grande Mas Olha só a alegria ali Mão de banho É bonito demais galera Participação grande E as nossas aves Então se inscreve no canal aí galera Compartilha o vídeo O vídeo ficou muito top aí O nosso lagozinho aí Acabamos de encher ele E ele já inaugurará aí Dessa forma Então Muito obrigado aí A todos vocês que nos assistem Me seguem no canal E que Deus abençoe A cada um Nessa manhã Nesse dia Não sei o horário Que você está vendo Mas que Deus abençoe Cada um Da sua família Da sua casa Apressionando o melhor Para a sua vida Amém Então Deus abençoe E até a próxima